Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um arroz Maria Isabel super delicioso A gente tá em viagem, então vou improvisar o almoço aqui para nós Rápido, coisa rápida, fácil e deliciosa, tá bom? Nós vamos precisar aqui de 500 gramas de charque, tá? Nós vamos escaldar esse charque aqui, beleza? Já deixei ferver por três vezes pra tirar o sal do charque, tá bom? Então, vocês façam aí pra adiantar pro vídeo não ficar muito longo Pessoal, nós vamos precisar de dois dentes de arco, tá bom? E agora a gente vai precisar de meia cebola, tá? Então, você recorta meia cebola aí Cortar aqui a nossa carne em pedaços, tá bom? Pedaços pequenos E se tiver muita pelanca, você limpa aí um pedaço, um pouco desse charque, tá? O charque aí da cidade de vocês vem assim também, pessoal, com muita gordura Eles aproveitam pra colocar pouca carne e o tanto de gordura que vem Agora, nós vamos adicionar aqui um fio de azeite E nós vamos adicionar o charque, tá? Mas vamos soltar esse charque agora Vamos soltar esse charque agora Colar mais um pouco de azeite, tá? A gente vai adicionar aqui, ó, meia cebola, tá bom? E agora a gente vai adicionar a manhã saudável aqui nesse arco, né? E aqui tem meia cebola, tá bom? Então, vamos adicionar aqui, ó, meia cebola E agora a gente vai adicionar uma xícara de arroz Eu não lavo o arroz, tá bom, pessoal? Se vocês lavam, coloquem aí nos comentários Eu lavo o arroz, eu não lavo Aqui a gente vai adicionar esse arroz agora Tá quase bom, o que nós vamos fazer agora? Então, vamos adicionar meia cebola, tá bom? Vamos adicionar aqui meia cebola, isso aqui é opcional, tá? Fica a critério de vocês, se vocês querem cebola ou não, tá bom? Eu gosto de adicionar aqui meia cebola, pra dar um fio no arroz E ficar mais saboroso Nós vamos adicionar água, tá? Ó, vamos adicionar aqui pra cozinhar nosso arroz Pessoal, aqui não tem segredo, você vai deixar cozinhar no fogo baixo Beleza? Se a sua carne tiver um pouco salgada ainda Você não precisa pôr sal Agora, se você escaldou e saiu bastante sal da carne Aí você corrige um pouco do sal Então, nesse caso aqui, eu não vou precisar colocar sal, tá bom? Adicionar esse arroz aí no fogo baixo Ó, fogo baixo E daqui a pouco a gente volta pra poder experimentar esse arroz delicioso Hoje quero mandar um abraço para a Sônia Oliveira Ela é de São Sebastião, da Vagem Alegre, em Minas Gerais Muito obrigado por sua participação, Sônia Também quero mandar um abraço para Maria de Nazaré Ela é de Rodrigues Alves, lá no Acre Muito obrigado, Maria Se você quiser que eu mande um abraço pra você, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo Quem sabe no próximo vídeo você vai ser o sorteado Como é que ficou essa belezura? Eu vou mexer aqui só pra soltar o arroz, tá bom? Ó, olha como é que esse arroz ficou soltinho Não tem segredo, pessoal Se vocês cozinhar fogo baixo Com a tampa, tá bom? O arroz fica soltinho desse jeito aqui, ó Olha só Olha como é que isso aqui está Pra finalizar aquele nosso tempero de sempre, tá? Cebolinha, cheiro verde Nós vamos jogar aqui por cima, ó Pra dar um sabor especial aí Agora é aquela parte mais difícil pra gente poder experimentar Infelizmente vocês não estão aqui Então deixa comigo, beleza? Ó, vamos colocar aqui um pouquinho de arroz Opa Aqui é arroz Maria e Isabel Vamos lá Vamos experimentar isso aqui, vamos ver se está bom ou não Vou pegar aqui uma colherzinha aqui, ó Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? É? Pessoal, pode fazer que dá certo, viu? O negócio ficou bom, hein? Tchau, que eu vou terminar aqui de comer, beleza? Tchau pra vocês